Vamos então resolver o primeiro exercício com recurso ao ArcGIS Online. O objetivo é demonstrar a utilização da operação Resumir Dados. Para o fazermos, vamos calcular o número de quilómetros de levadas existentes na ilha da Madeira. Pretendemos também saber a extensão total de levadas existente na ilha, de acordo com os dados disponíveis. As levadas remontam ao início da colonização da ilha e começaram a ser construídas no século XVI. Estas consistem em cursos de água construídos com o objetivo de levar água das encostas situadas no norte da ilha para os terrenos agrícolas situados a sul. Vou começar então uma sessão no ArcGIS Online. Vou introduzir o meu nome de utilizador e a minha palavra passe. Vou clicar em iniciar sessão. Ok. Vou clicar agora em Mapa E vamos adicionar conteúdo ao mapa. Vou selecionar Adicionar camada de ficheiro Aqui são descritos os tipos de formatos que o ArcGIS Online aceita. Neste caso aqui vamos importar uma shapefile que se encontra compactada num ficheiro zip. Vamos escolher ficheiro E vamos-lhe posicionar dentro de dados módulo 2. Isto são dados que são disponibilizados para este módulo. Vou selecionar freg-arc-madeira Portanto são as freguesias do arquipélago da Madeira E vou clicar em abrir E agora vou selecionar importar camada Isto são dados da direção-geral do território Que se encontram disponíveis gratuitamente para download Isto demora um pouco Vamos aguardar E aqui está Portanto eu posso ampliar ou movimentar o mapa Com o botão esquerdo do rato E posso aproximar ou afastar Com o scroll do rato Portanto reparem que Ele pintou-me as freguesias da Ilha da Madeira De acordo com o Dico Fre Portanto podemos ver aqui No atributo que se encontra A ser utilizado para a exibição do mapa Portanto mas eu vou selecionar Exibir localização apenas Ok? Vou esconder esta parte Aqui em fechado E vou agora Adicionar os dados das levadas Portanto vou usar exatamente o mesmo procedimento Portanto adicionar conteúdo ao mapa Adicionar camada de ficheiro Escolher ficheiro E vou selecionar levadas Escolher abrir Importar camada Mais uma vez ele escolheu o atributo Para representar a cor das freguesias Para representar a cor das freguesias Das levadas neste caso Mas eu quero apenas a localização E vou fazer essa alteração Portanto e vou esconder então aqui Fechando Esta parte me permite configurar a legenda dos mapas Ok? Portanto temos então O mapa com as freguesias E com as levadas Agora com o botão esquerdo O rato Sobre esta lista Que se encontra Junto ao nome das freguesias Do arquipelgo da Madeira Vou selecionar Efectuar análise Existem muitas operações disponíveis Mas aquela que nós vamos utilizar aqui Chama-se resumir dados E dentro desta vou selecionar Resumir dentro Portanto vou deixar todos os parantes por defeitos Exceto a unidade que vamos utilizar Portanto em vez de milhas Vamos usar quilómetros Portanto e vamos resumir a camada levadas Para dentro das freguesias Certo? E aqui é o local onde se vai encontrar Onde se vai gravar o resultado Portanto neste caso aqui Vai ficar gravado No Arquipelgo Online Portanto em Picabral 3 Vocês podem verificar também aqui Os créditos que vos vai custar esta operação Portanto não se esqueçam que Esta ferramenta não é totalmente gratuita Portanto estamos aqui a usar créditos Gratuitos Mas todas as operações que forem realizadas Dentro do Arquipelgo Online Todas as operações de análise Custam créditos E quando deixarmos de ter créditos gratuitos Disponíveis Temos que comprar créditos Se quisermos continuar A utilizar esta ferramenta Vamos então executar a análise Isto é uma operação que demora algum tempo Vamos aguardar Portanto está a ser calculado Para cada freguesia Portanto o número de quilómetros De elevadas que existe Portanto já aqui temos o resultado Portanto foram gerados Uma série de círculos Cuja dimensão É determinada pelo número de quilómetros De elevadas que existe em cada uma das freguesias Ok Portanto vamos abrir A tabela de atributos do resultado Portanto botão esquerdo do rato E selecionar mostrar tabela E temos aqui Um campo que se chama Summarize length in kilometers Portanto É o comprimento De elevadas que existe Em quilómetros dentro de cada freguesia Com o botão esquerdo do rato Podemos colocar este campo Por ordem de crescente Aliás neste caso até já se encontrava Sendo que A linha Ou o registro da tabela Que ficar em primeiro lugar É aquele que tem mais quilómetros De elevadas Neste caso 51 quilómetros E corresponde À freguesia De Santo António Se nós clicarmos na Na linha Podemos ver no mapa Onde é que se encontra esta freguesia Ok Podemos também calcular Para este campo Este primeiro atributo da tabela Summarize length in kilometers Podemos calcular As estatísticas Portanto O que é que ele vai fazer? Vai pegar nos valores Todos que se encontram nesta coluna E vai somá-los E aí sim podemos observar Que De acordo com os dados Que temos aqui disponíveis Existem 601 quilómetros De elevadas Para tornar esta comparação Mais justa Podemos alterar A dimensão do círculo Em função Em função Da área De cada uma das freguesias Para o fazermos Podemos vir aqui Ao resultado Que obtivemos Que obtivemos E selecionar 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 Alterar estilo Portanto Podemos representar Exatamente o mesmo Atributo Que estava representado Antes Mas podemos Alterar aqui Em opções O tipo de legenda Que vamos utilizar E vamos Fazer esta representação Dividindo O número de quilómetros De elevadas Pela Área Em quilómetros quadrados Neste caso Das freguesias Ok Podemos Dizer Que apenas Queremos Três classes Por exemplo Portanto Só vamos ter Símbolos De três dimensões E podemos usar Por exemplo Quantis Portanto Neste caso Aqui Ele vai Portanto O ArcX Online Com este método Vai colocar O mesmo número De objetos vetoriais Em cada uma Das três classes Assim vamos ficar A saber Quais as freguesias Que têm Proporcionalmente A maior Extensão De elevadas Portanto Fazer ok E aqui E aqui está Portanto Temos apenas Três Categorias De símbolos Ok E assim concluímos O exercício Para resumir O que foi feito Portanto Nós começámos Por adicionar Duas camadas De fecheiros As levadas As freguesias Selecionámos A operação Efetuar Análise E usámos A operação Resumir Dentro Finalmente Alterámos A representação Dos símbolos Utilizando Símbolos Proporcionais Para representar O número De quilómetros De elevadas Dentro De cada freguesia E assim Fica concluído Este exercício Música Aperta